Agora sim, vamos falar de Nayara Azevedo, porque parece que as polêmicas envolvendo a ex-BBB e a Marília Mendonça estão bem longe de acabar, viu gente? O babado da vez foi uma foto que a Nayara fez com a pose parecida com a Marília Mendonça, que é essa daqui, gente, olha isso, ó. Então tá todo mundo criticando, de fato, a Nayara Azevedo, poderia ser que ela quis prestar uma homenagem, né gente? Mas aí os fãs não pensaram dessa forma e estão criticando de fato. E vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que é uma homenagem? As pessoas estão pegando pesado com a Nayara Azevedo? Vocês acham que ela precisa se promover em relação a isso tudo, né? E aí, o que vocês acham? Mas vários fãs da Marília Mendonça não estão gostando mesmo e fizeram várias críticas à Nayara Azevedo. Vamos ver algumas dessas críticas que estão nas redes sociais. Mas acompanha aqui, ó, quem nasceu pra ser Nayara Azevedo nunca será Marília Mendonça. Então aí as pessoas começaram a falar, você nunca vai ser Marília Mendonça, flopada, né? Então os fãs da Marília Mendonça. E essa polêmica da Nayara Azevedo sobre a foto igual Marília Mendonça, gente? Que mulher sem noção? Então as pessoas estão realmente indo nas redes sociais, né, criticar aí a Nayara Azevedo por essa atitude, né? Aí diante dessa polêmica, Nayara Azevedo decidiu se pronunciar para a imprensa. Ela revelou que fez essas fotos usando a coroa para ser postada nas redes sociais dela durante o confinamento do Big Brother Brasil 22. Ela complementou dizendo que tem muita admiração pela Marília e que nunca teve a intenção de imitar ninguém. E aí, o que vocês acham dessa polêmica? Vocês acham que ela fez mesmo pra o Big Brother Brasil? Vocês acham que ela fez pra imitar a Marília? Vocês acham que ela fez pra homenagear? Eu ainda pensava que ela tinha dito que fez pra homenagear a Marília, né? Porque tá muito parecida com a Marília Mendonça. Mas aí fica a opinião de vocês pra ficar sabendo aí o que vocês acham, né, gente? Eu fiquei passado, literalmente, com essa polêmica toda e os fãs não perdoam mesmo. Mas aí fica o que vocês acham que ela fez pra mim.